Se prepare, Ele está vindo 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 Ele não é mais um bebê na manjedoura Ele não está pregado na cruz Não está morto, Ele está vivo E no céu não ficará para sempre Ele não é mais um bebê na manjedoura Ele não está pregado na cruz Não está morto, Ele está vivo E no céu não ficará para sempre Se prepare, Ele está vindo 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 Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão Que ruja o leão Que a terra estremeça Ele não é mais um bebê na manjedoura Ele não é mais um bebê na manjedoura Ele não está pregado na cruz Não está morto, mas está vivo E no céu não ficará para sempre Ele não é mais um bebê na manjedoura E no céu não ficará para sempre Obrigado.